Ela é uma fashionista para copiar. Alexa Schung, não tem como não amar. Tô muito boa na rima hoje, hein, gente? Se tem uma coisa que a gente pode aprender com ela, é como usar mini comprimento de um jeito, assim, ultramoderno. Em nenhum momento parece uma coisa, assim, over, ai, nossa, perna de fora. Primeiro, porque, claro, ela já tem um biotipo que favorece bastante, né? Inclusive, isso é uma coisa legal. Se o negócio te favorece, usa mesmo. Como ela tem a perna muito fina e bem comprida, ela bota esses minis, assim, com a maior naturalidade. Agora, o que é legal? Ela sempre faz aquele contraponto que eu sempre falo, que é colocar golinha fechada, né? Usar tudo mais fechado em cima. Essa coisa da manga comprida, com o mini comprimento, é muito bacana. Geralmente, ela deixa também os pés um pouco mais fechados, seja com sapato masculino, né? Um mocassin ou um loafer, que eu acho lindo. Ou com uma sapatilha com bico mais arredondado. Ela dificilmente coloca alguma coisa nos pés que não tenha algum peso, né? Ela faz realmente um equilíbrio perfeito entre pernocas de fora, tudo fechado em cima e um pouquinho de peso embaixo. Tanto numa roupa bem casual, como também numa coisa um pouco mais festa. Olha só que bonito que fica quando a gente usa um vestido bem, bem curtinho e deixa a manga também comprida. Inclusive, aqui, pra dar um pouquinho mais de leveza, essa manga é de renda. Só que nos pés ela não coloca salto e isso faz muita diferença, especialmente quando você tá com um vestido, assim, que praticamente em mim, que tem 1,78m, viraria uma blusa. Eu não sei exatamente que altura que ela tem, mas que ela é longilínea, ela é. E olha só, ela consegue, inclusive, usar um micro shorts, que depois dos 30, ela tem 36, a gente já acha que não dá mais pra gente, uma coisa muito adolescente, mas dá. Porque ela tá com essa camisa fechada e também com uma pegada um pouco mais romântica, o que eu acho que ajuda demais a tirar essa coisa vulgar do mini comprimento. e tá também com uma sandália, assim, mais pesada, bem despojadona, né? E tudo, tudo rasteirinha. Bom, por que será que eu tô gostando tanto, né, dessas ideias dela? E falando em golinha fechada, já virou uma marca registrada. Agora, o que que deixa essa gola da Alexa Chung tão moderna e contemporânea? É uma gola mais pontuda, né? Ela parece quase que uma gola de época, ela tem uma pegada meio anos 70. Pra quem não gosta muito, às vezes, de usar acessório, esse tipo de recurso é ótimo. Tanto pra brincar com as cores, né, aqui nesse tricô rosa com a camisa verde, ou fazer uma coisa um pouquinho mais neutra no marinho e branco, pra valorizar mesmo o estilo da camisa, ou, inclusive, pra ser um recurso, assim, que enfeita muito no visual festa. Essa roupa que é toda fechada de paetê, só com o detalhe, né, tanto do punho como da gola. E olha só quantas inspirações bacanas com jeans. O que que vai fazer toda a diferença aqui? Não é exatamente só a composição das peças, mas o tipo de jeans que ela usa. Sempre é mais curtinho. Ela sempre deixa o tornozelo aparecendo e não é no modelo skinny. É num modelo, assim, um pouquinho mais aberto, já virou meio que uma marca mesmo dela. Fica legal tanto pra usar com sapatilha, fica legal pra usar com tênis de cano alto. Aliás, eu achei muito bacana pra usar com tênis de cano alto, porque casa exatamente aonde termina a barra do jeans, aonde começa o caninho ali do tênis. Ela coloca blazers um pouquinho mais longos. Tem essa brincadeira de proporção, que eu acho que traz um frescor todo especial. Mas se vocês repararem, nada é muito over, né? É tudo mais simples. Eu acho que na simplicidade que ela consegue trazer esse estilo tão interessante. Se a gente for ver também, vira e mexe. Como ela gosta dessas coisas mais fechadas, quando ela não tem o recurso de fechar o colarinho até em cima, ela usa o recurso do lenço. Aliás, não é muito fácil a gente encontrar jeitos tão modernos de usar lenço. Mas ela amarra o lenço assim, bem rente ao pescoço e deixa a camisa aberta. Tanto pra fazer, às vezes, só um detalhe quando ela tá com um blazer por cima, ou às vezes só a camisa e esse detalhe do pescoço. Eu acho que é uma boa pra quem tem vontade de usar mais o lenço, mas acha que pode ficar um pouco senhoril. E uma outra peça que não pode faltar no armário dela é o macacão jeans. Seja numa lavagem mais clara, que aliás ficou muito bonita essa composição, pra usar de repente com aquele trench coat que você não consegue tirar do armário de jeito nenhum. Ou também pra deixar esse macacão menos esportivo, mas brincando com uma camisa bem romântica por baixo e o tênis. Ou ainda pra fazer a sobreposição, né? Numa ideia um pouco mais invernal. Colocar uma parte de baixo, que tem um contraste de cor, um macacão e uma jaqueta ou um casaco de inverno. Acho que o macacão jeans, bem usado, pode ser assim, o vestido pra quem gosta de uma coisa assim mais confortável. Referências de estilo não tá faltando aqui nesse canal, né? Agora eu quero que vocês me falem, aonde assim que o calo aperta quando você pensa no teu corpo? O que que mais você sente dificuldade? E eu quero que você coloque aqui pra mim nos comentários, o que que você quer que eu te ajude, tá? Porque os próximos vídeos vão ser assim, uma série pra resolver. Ah, meu busto é muito grande, meu quadril é muito largo, eu não consigo esconder meu braço, enfim. Aonde o calo aperta pra você que o Roupa de Padoca vai resolver.